E aí gente como é que vocês estão hoje eu peguei a câmera câmera não né o celular Falei assim ah quer saber eu vou gravar alguma parada eu vou dar um jeito aqui fazer alguma coisa E aí o que que aconteceu eu peguei simplesmente o celular e vim aqui no atendimento com o pessoal Eles estão atendendo lá e se só na minha cara também tô ficando com a cara toda dobrada velho Eu já fiz alguns vlogs mas tá tudo privado viu eu tirei e falei assim ah não tá bom quem viu viu quem não viu não viu mais Ai 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 é isso aí estamos aqui no América isso aqui é o Jardim América loteamento aqui em salto com lotes de 200 metros quadrados Mas isso aqui não é não tô te vendendo nada hoje não não tô fazendo vídeo para te vender lote não sai fora Já ficou tão tão na cara já né quando começa a falar e tal das características do imóvel parece que já tá vendendo Esse lote aqui ó esse loteamento na verdade ele liberou agora olha essa casa aqui como tá Tem uma galera construindo já e lá na frente eles fizeram várias casas lá já Tem uma galera boa aqui também do lado né Ali é a escola Senac ó Deixa eu dar um zoom Ih aí sou muito bom em zoom hein Sabe uma das coisas que eu mais gosto daqui é essa vista ó deixa eu te levar para um lugar que fica mais fácil Ó dá uma olhada é muito bonito cara de verdade mano Ninguém sabe o que que pode ser ali né o que que pode se tornar eu também não faço a mínima É pode ser a área verde também É pode ser a área verde Agora eu fiquei curioso para ver o que que tem aqui hein Que é do outro lado da rua Vamos ver Ah é uma ribanceira pô Puta ribanceira na verdade né Onde o pessoal tá lá Mas olha esse barulho de De mato natureza Coisa boa cara Vem de O cara que tira o cara tem aonde for Ele vai ganhar cedo e ganha do outro O bom era que se tivesse fazendo aqui e aqui Aí o cara já Fechou? Não tem como fechar você tá comigo né filho? Ah dá uma segurada Dá uma segurada E aí cara Deu certo? O cara vende O cara vende três lotes por dia cara Que não dá certo Aí ele quer ficar Ele quer vender lotes Não quer tomar sol na cabeça Olha o outro negócio na cabeça Não ele colocou Ele passa protetor né Passa mesmo? Passa Ah tem que passar né Tem que passar Por isso que ela brilha né mano Mas vamos falar sério Como que você vai trazer um cliente Num local desse aqui E você não vai efetuar uma venda Olha que lugar bonito Uau Nossa Foi profundo hein Dá uma olhada Foi profundo Esse é o brabo mesmo Reserva esse aí também pra mim Não, esse é o brabo hein Vou comprar com você cara Aqui a venda é garantida E aí